Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês uma dica capilar que tá ajudando muito no meu dia a dia um tratamento rápido, prático, pra você ter aquele cabelo dos sonhos em menos de 3 minutos então se você tá curioso, vem conferir esse vídeo Música A linha que eu andei testando é a linha Cronopower da Haskell eu já falei sobre a Haskell num post lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo e essa linha Cronopower, ela é baseada no esquema de cronograma capilar que é um calendário de cuidados que você teria ao longo da semana e do mês com os seus cabelos A Haskell facilitou muito esse esquema de cronograma capilar trazendo um esquema que você pode mudar dependendo do seu cabelo ou seja, é uma linha completa e personalizada ao mesmo tempo Aqui eu tenho as 3 máscaras da linha que são as máscaras hidrata, nutre e repara Pra você usar, é simples No site você encontra as tabelas de cada tipo de cabelo e você vai seguir essas tabelas Essas tabelas, elas vão dar uma sequência no uso das máscaras em 3 dias alternadamente Então, no meu caso, eu usei a sequência de cabelos quimicamente tratados que seguia essa sequência Hidrata, nutre e, por fim, repara Eu usava ela as terças, quintas e sábado E assim o meu cabelo ficava muito mais bonito Mudou completamente a aparência do meu cabelo e ele está muito mais saudável Graças aos extratos que são todos naturais que a gente tem nas fórmulas dessas máscaras A máscara hidrata, ela tem óleo de jojoba que vai ajudar a dar um maior brilho ao cabelo A máscara nutre, ela vai ter óleo de oliva que vai dar uma maior maciez ao fio E, por fim, a máscara repara, vai ter proteína de trigo que vai fazer uma espécie de reconstrução do fio Além dessas máscaras, a linha vai contar com o shampoo e com o leaving A marca aconselha você a usar esses dois aliados às máscaras Particularmente, eu não usei e o resultado foi bem satisfatório E a melhor parte é que essas máscaras são de ação rápida Assim como aquelas ampolinhas, em menos de 3 minutos você consegue já ver o resultado Então, não vai dificultar a sua rotina Você não precisa mais ficar 15 minutos com uma máscara esperando agir Você sempre vai ter um cabelo bonito com uma máscara de hidratação, com uma máscara de nutrição com uma máscara de reparação e todos os cuidados em dia Eu achei muito legal essa linha Ela ajuda a gente a guiar um tratamento porque muitas vezes a gente quer cuidar dos cabelos, mas não sabe como E a Haskell vem como uma marca amiga pra ajudar a gente nesses tratamentos As máscaras, elas podem ser encontradas na rede Sumire, Ikezaki e também em várias perfumarias pelo Brasil, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal pra receber todas as novidades em primeira mão Um beijo! Tchau, tchau!